Vamos começar a resolver uns problemas. Vejamos. Primeiro problema. Quanto é 15% de 40? Para resolver problemas com percentagens, converto a percentagem para um número decimal e multiplico-o pelo número cuja percentagem quer calcular. 15% em número decimal é 0,15. Aprenderam isto no vídeo sobre conversão de percentagens para números decimais. E multiplicamos isto por 40. Fica 40 vezes 0,15. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20. Pomos um 0 aqui. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 4 é 4. Isto dá 6,00. Contamos as casas decimais. 1, 2. E as casas decimais aqui em cima. 1, 2. Pomos a vírula aqui. Então, 15% de 40 é igual a 0,15 vezes 40, que é igual a 6,00, que é o mesmo que 6. Vamos resolver outro problema. Espero que isto não vos tenha baralhado muito. Vou tentar baralhar-vos agora para o caso não terem ficado devidamente baralhados antes. Quanto é 0,2% de... Deixem-me pensar aqui num bom número... 7. Muita gente tendria a dizer que 0,2% é o mesmo que 0,2. E se vocês também estavam inclinados para essa hipótese, estavam errados. Lembrem-se, isto não é 0,2. É 0,2%. Há duas formas de ver isto. Podemos dizer que é 0,2 sobre 100, que se multiplicarmos o denominador e o numerador por 10 é o mesmo que 2 sobre 1.000, ou podemos recorrer à técnica que consiste em colocar a casa decimal duas posições para a esquerda. Neste caso, se começarmos com 0,2 e deslocarmos a casa decimal duas posições para a esquerda, ficamos com isto e isto. É para aí que vai a virla. Fica 0,002. Isto é crucial. 0,2% é o mesmo que 0,002. Isto engana-nos sempre. Eu estou sempre a cometer esse R, por isso não fiquem chateados se também o fizerem. Prestem sempre particular atenção, porque é um número decimal e uma percentagem ao mesmo tempo. Agora que já vimos como representar esta percentagem em forma de número decimal, basta multiplicá-la pelo número cuja percentagem queremos calcular. Dizemos 0,002 vezes 7. Bom, isto não tem nada que enganar. 7 vezes 2 é 14. E quantos dígitos temos à direita da vírgula? Vejamos. 1, 2, 3. Então, precisamos de ter 1, 2, 3 dígitos à direita da vírgula. Assim, 0,2% de 7 é igual a 0,014. E vocês poderão dizer-me que é um número mesmo, mesmo muito pequeno. Bom, e faz sentido, porque 0,2% é, se pensarem bem, é ainda menos do que 1%. É ainda menor do que 1 centésimo. Aliás, se pensarem bem, é 1 sobre 500. Se fizerem as contas, 1,500 aves de 7 é este número. E é importante fazermos isto. É sempre importante confrontarmos os resultados com uma estimativa. Quando estamos a resolver um problema com numerais decimais e percentagens, é muito fácil tirarmos ou acrescentarmos uma casa decimal. Por isso, confrontem sempre a vossa resposta com uma estimativa para ver se bate certo. E agora vou baralhar-vos ainda mais. Se vos perguntasse, 4 é 20% de que número? Bom, muita gente tenderia a transformar 20% em decimal, ficaria 0,20 e multiplicá-lo por 4. E, nesse caso, mais uma vez, estariam errados. Pensem bem, não estou a perguntar quanto é 20% de 4. Estou a dizer que 20% de um número é 4. Assim, agora temos de recorrer à álgebra. Aposto que não estavam à espera disto no módulo porcentagens. Se x for igual ao número, a este número, x é igual a este número, este problema diz-nos que 20% de x é igual a 4. Agora, parece-me que isto está num formato que talvez sejam capazes de reconhecer. Como escrevemos 20% em forma de número decimal? É 0,20 ou 0,2. E multiplicamos isso por x para obter 4. 20%, que é o mesmo que 0,2, ou que 0,20, mas o último zero não acrescenta nada, 0,2 vezes x é igual a 4. E temos uma equação linear de nível 1. Aposto que não esperavam por esta. Então, o que fazemos? Podemos ver isto de duas formas. Podemos dividir ambos os lados da equação pelo coeficiente de x. Dividimos por 0,2 aqui e dividimos por 0,2 aqui também. x é igual a 4 a dividir por 0,2. Vamos lá calcular 4 a dividir por 0,2. Espero ter espaço suficiente. 4 a dividir por 0,2. Vou acrescentar uma casa decimal aqui. Para resolvermos estes problemas, deslocamos a casa decimal uma posição para a direita para ficarmos com 2 e avançamos esta casa decimal para aqui, uma posição para a direita também. 4 a dividir por 0,2 é o mesmo que 40 a dividir por 2. Esta é fácil. Quanto é 40 a dividir por 2? 2 vezes 2 é 4. Até podem fazer isto de cabeça. 40 a dividir por 2 é 20. E, portanto, 4 a dividir por 0,2 também é 20. Então, a resposta é 4 é 20% de 20. Faz sentido? Podemos ver isto de diferentes formas. 20% é precisamente um quinto. E, sim, 4 vezes 5 dá 20. Faz sentido. Mas, se ainda não tiver incerteza, podemos confirmar. Vamos calcular 20% de 20. 20% de 20... é igual a 0,2 vezes 20. Se fizerem as contas, verão que dá 4. Assim, confirmamos que a resposta estava certa. Vamos fazer outro testes. Estou a escolher números ao acaso. Imaginemos o seguinte. 3 é 9% de quanto? Se x... Bem, mais uma vez, x é igual ao número de que 3 é 9%. Não precisam descrever isto tudo. Neste caso, sabemos que 0,09x, isto é o mesmo que 9% x, é igual a 3. Ou então que x é igual a 3 a dividir por 0,09. Passamos à divisão. 3 a dividir por 0,09. Vou pôr uma vírgula aqui. Não sei quantos zeros serão precisos. Se deslocarmos esta casa decimal duas posições para a direita, também terei de deslocar esta vírgula duas posições para a direita. 3 a dividir por 0,09 é o mesmo que 300 a dividir por 9. 3 vezes 9, 27. Acho que já estou a detectar aqui um padrão. Então, 33, 3 vezes 9 dá 27. E vamos ter 3, 3, 3. Os 3 continuarão eternamente. Podemos então dizer que 3 é 9% de 33,333. Ou todos sabemos que 0,333 é o mesmo que 1 terço. Então, 3 é 9% de 33,1 terço. Qualquer uma destas respostas seria aceitável. Muitas das vezes em que tentamos calcular percentagens, queremos apenas um valor aproximado. Por isso, a precisão pode nem sempre ser a coisa mais importante. Mas, neste caso, seremos precisos. E, como é óbvio, num teste também teremos de ser precisos. Espero não ter sido muito rápido e que tenham entendido bem as percentagens. O importante neste tipo de problemas é prestar atenção à forma como o problema está escrito. Se nos pedirem para calcularmos 10% de 100, é fácil. É só converter 10% para número decimal e multiplicar por 100. Mas, se nos perguntarem, 100 é 10% de quanto? Não nos podemos esquecer de que estaremos perante um problema diferente. Neste caso, se fizerem as contas, perceberão que 100 é 10% de 1.000. Acho que falei muito depressa neste módulo. Espero não vos ter baralhado ainda mais. Vou gravar mais.